Ela sonhou com uma mulher loira, deitada ao lado do bebê dela. Era loira de 40 anos. Você era anjo ou espírito? Não me deu medo, só fiquei surpresa. É, não dá pra interpretar se é bom ou se é ruim, né? Ela estava bem, estava escabelada, não deu medo, né? Então só o fato de não dar medo pode ser que signifique coisa boa. É, pode ser a imagem de um parente dela, de uma tia, uma avó, bisavó. Pode ser um aviso racial, pode ser o anjo dela, mas geralmente o anjo não se apresenta com essa idade, às vezes apresenta, não sei. Pode ser se ela for loirinha, pode ser ela mesmo, quando estiver velha, mais velha. Então há a possibilidade muito grande, né? Pode ser que essa mulher seja o seu anjo. Ela estava dormindo na sua cama, né? Ou seja, sua bebê estava na sua cama, né? Minha bebê dormia ao lado dela e também dormia. Ela parecia uma mulher de 40 anos, eu também não sei. A mulher também dormia, né? Pelo fato de ela estar dormindo junto com a sua bebê, é bom. Agora, se sua bebê estivesse acordada e ela dormindo, ou vice-versa, aí não era bom. Como não deu medo, também há uma possibilidade de ser bom. Eu acredito que... Dois pontos. Essa mulher dormindo ao lado da sua bebê, essa senhora loira, de 40 anos, seja o anjo da sua filha, seja algum parente, alguma alma de parente, está descartada a possibilidade de ser demônio. Ou algum aviso ruim. Quem é que está me entendendo? Entendeu? É. Porque, às vezes, o caso de um anjo da família se apresentar ao lado do bebê. Às vezes, um parente distante, a alma dele, também se apresenta. É a alma que o bebê puxa. Como João Batista puxou Elias. Você está me entendendo? Às vezes, a alma de um parente... Vamos dizer que você tem um filho agora, e esse seu filho, ele puxa a eretariedade do seu tataravô. Então, há uma possibilidade do seu tataravô apresentar-se ao lado do bebê, ou com o bebê, nos sonhos. Se for demônio, é totalmente diferente o comportamento. Tem olho maligno, tem medo na questão, tem um tipo de vigilância, ou olhar macabro. Você está me entendendo? Senhor não, senhor não. É. Agora, pessoas dormindo ao lado do casal é outra coisa. Como eu lhe falei, e sempre digo, fui o primeiro a dizer também na internet, a interpretação dos sonhos depende muito dos detalhes. vaca tem mais de mil interpretações com vaca. Então, a pessoa pode dizer, sonhar com vaca é abundância. Depende. O demônio é diferente, ele age diferente. A natureza do demônio entrega o demônio. Então, se fosse uma mulher escabelada, olhando para sua filha, com cara feia, sua filha dormindo e ela acordada, aí era demônio. E vice-versa. Assim, sua filha acordada, assustada, e uma pessoa ali dormindo, como se fosse uma morta, também, possibilidades, né? Mas, nesse caso, nesse caso aí, eu acredito que seja ou o anjo da sua filha, ou o anjo da família, ou o seu anjo, ou a quem essa criança vai puxar, ou está puxando. Novidade. Os filhos puxam mais os bisavós, os tataravós, do que os pais. É. Senhor não, senhor não, meu gatinho, ele está aqui. Elas dormiam em paz. Então, tanto sua filha, bebê, dormia, quanto essa mulher deitada de 40 anos, dormia. Então, mostra uma comunhão. Possivelmente, pô, pê, 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 pê. Possivelmente, seja o anjo dela, ou a quem ela puxou. Ou seja, a hereditariedade. Isso, às vezes, acontece. Por exemplo, pastor, eu sonhei com um senhor de chapéu, tipo vaquedo, de lado do meu filho. O que ele estava fazendo? Nada. Ele estava alisando e gostando do meu filho. Então, não é demônio. Demônio não faz isso. Demônio não ameaça. O jeito do olhar também. E quem é esse cara? Esse cara é o anjo da família. Pode ser um anjo. Pode ser a alma de um parente, que eu acredito nesse negócio de alma de parentes. E acredito também que pode ser a hereditariedade. Porque as crianças veem os antepassados. E a criança também vê os anjos. Por isso que tem criança que fica na internet, você vai encontrar dezenas de crianças que ficam rindo a um ser invisível. São anjos. Criança não vai rir para demônio. Criança sabe que demônio é demônio. É. É verdade, pastor. Então, meus sobrinhos param a brisa, a bisa. Puxaram a bisa, avó. Branquinhos de cabelo loiros. Está vendo? É. Os filhos puxam mais os avós do que a gente mesmo. É. Tiro pelos meus filhos, né? A minha filha puxa a minha mãe. É minha mãe todinha o comportamento. O meu filho mais velho puxa a minha sogra. É o nariz, a boca, o jeito. Os presépios da minha sogra todinha. É. 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 Então, assim, a questão é que essas pessoas que aparecem ao lado da criança, elas podem ser ruins e podem ser boas. Neste caso, é bom. Os detalhes é que vão dizer se a pessoa que apareceu junto do seu bebê é bom ou ruim. É. Por exemplo, a pessoa diz, pastor, tem um amiguinho, um amiguinho imaginário do meu filho, certo? Como é ele? Eu não sei. O que ele faz? Ele belisca. Então, é um demônio. O anjo não belisca ninguém. Esse amiguinho imaginário do filho é um demônio. Mas, pastor, meu filho vê uma pessoa e fica rindo com ela. Ela faz algum mal a ele? Não. Ela faz ela rir. Só. Pronto. Então, aí pode ser um anjo, pode ser um avô, uma avó. Aquele a quem ela puxou. Você está me entendendo? O Elias, porque João Batista puxou totalmente. É Elias? João Batista puxou mais Elias do que o pai. O pai era calmo. A mãe era calma. Né? É. Eu puxei a personalidade da minha avó, paterna, pastor. A gente puxa a personalidade dos avós mais do que os pais. Você acredita? Isso é incrível. É incricrível. Incricrível é incricrível. Então, aí pode ser que nessa puxada de DNA apareça o próprio, o próprio avô, o próprio avó, como Moisés apareceu para Jesus e Eli apareceu para Jesus. Aquilo foi um encontro racial, um encontro quântico. A transfiguração de Cristo foi um encontro quântico. É. Esse encontro quântico mostra Moisés, que é morto, e Elias. É. Os mortos não estão mortos. Para Deus todos vivem, Cristo falou, né? É. Então, uma avó, ela pode aparecer para a neta. Né? E eu acredito mais ainda que ela pode entrar no timos da neta. E a neta ter comportamento igual ou parecido com a avó. Por causa do timos. É. Veja aí, chamado Saco das Almas. Jó Wilson de Assis, tá? Eu puxei a personalidade da minha avó paterna também, pastor. Tá vendo? É. Também achei, pastor, ontem, senti o anjo perto de mim e Sara. Será? Sara está dodói com os dentes. Ontem foi uma noite acordado, mas senti a presença boa. Ó, quem tem criança vai ter algumas noites que a criança vai ter febre, é os dentinhos nascendo. É porque hoje a gente está tão assustado com essas doenças do mundo que a gente fica com medo, né? Mas é normal a criancinha ter febre, passar a noite chorando, ter desinteria, febre, fazer cocô demais. É porque está nascendo uns dentinhos. É. Aquilo é uma coisa muito agressiva, né? O dente vai romper na carne, aquilo dói muito, 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 muito. E aí a criancinha fica perturbadinha, fica chorando, fica agoniada. E aí as mães novas ficam tudo agoniadas. E aí a gente fica com medo que o narizinho entope, né? Aí você bota um sorinizinho ali a jeito para a criança, né? E os parentes sempre estão pertos. É. Eu acredito que do jeito que Abraão está conosco, os nossos pais também estão, tá? Todos eles. E os anjos que acompanharam Abraão, os anjos que acompanharam meu pai, minha mãe, sua mãe, seu pai, sua avó, eles são partidários, são de família. E às vezes podem aparecer junto à criança deitada, às vezes aparece como criança, você olha, e está seu filho, criancinha deitada, aí tem outra criancinha com ela. como eu vou saber se é do bem ou do mal? Qualquer coisa macabra é do mal. Pronto, se você sonhar, pastor, tem uma criancinha linda dormindo junto com meu filho. Pronto. Tudo indica que é um anjo. Pastor, mas tem uma criancinha com dentes de vampiro, com olhos de serpente, acordada do lado do meu filho dormindo. Então, é o demônio. Você viu aí como mudou? Às vezes, como muita gente não tem o dom de interpretação, aí diz, não, tudo é do diabo, tudo é do cão, tudo é do... Não, não é. Existe isso sim, tá? É. Veja na internet, criança vê o espiritual. Se um cachorro, uma jumenta, vê o espiritual, por que uma criança não vê? A criança é pura. É pura. A pureza que tem o coração de uma criança, a gente nunca vai chegar a isso. Cristo manda a gente ser como criança, né? É. A simplicidade, a humildade, a pureza que a criança tem, a criança é como a chuva que cai do céu, ela vem pura. Agora, quando ela bate no telhado, aí pega a merda de gato, aí vai sujando tudo, né? É, mas quando a gente vem no original, a gente vem... a gente vem perfeito a este mundo. É que desmantela depois, né? É. Abria os olhos e olhava e voltava a dormir, depois sonhava e dizia ao meu marido que era a avó dele, que tinha visto no banheiro. É possível sim, tá? Eu tenho vários casos que acompanhei desse jeito. A avó... É. E também depende da idade da criança, a criança andando como a avó, olhando como a avó, de noite. É. Eu já vi anjos em cima da cama, mas também lutei com demônios embaixo da cama. É, anjos gostam de ficar em cima da cama, o demônio fica embaixo, né? Mas às vezes é pra cima também. O pastor decreta tantas coisas boas, obrigado por nos ensinar. Amém. Estamos aqui pra conversar, né? Então se você vê alguém ao lado da sua criança, pode ser o avô, a avó, a bisavó. É. A nós somos o saco das almas. A carne fica no cemitério. O Espírito volta pra Deus. E nós somos o saco que segura todas as almas. É. Cristo falou. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Essas aparições são raciais, né? Raciais. Raciais. Com quem a avó tem mais afinidade, então aparecerá. E se a avó, a alma da avó entrar, na neta, a neta anda e se comporta como uma avó. É. Afinidade racial. Entendeu? É. Pode se preparar pra você ter filhos para o seu pai e pra sua mãe. Por quê? Porque os filhos parecem mais com os avós, bisavós, do que você. Interessante demais isso aí, né? Tá bem respondido? É. Vamos para outro sonho? Vamos? Vamos! Vamos! Vamos!